Eu defino a maternidade com uma frase bastante conhecida que eu gosto de usar, que é ser mãe é ter o coração fora do corpo. É isso, é o tempo todo pensando no outro, pensando neles. Tem a Vitória, que tem 23, e o Kim, que tá aqui comigo, que tem 20. O que eles me ensinaram e me ensinam de mais importante diariamente é ser uma pessoa melhor. Minha mãe é uma pessoa muito criativa e que não tem medo de explorar territórios novos. É uma pessoa muito corajosa que eu admiro muito. O principal ensinamento que a maternidade me trouxe é que nós não somos o centro do universo, mas ainda assim a gente tem que estar muito bem enquanto mãe pra dar suporte pra eles. A maior lição que minha mãe já me ensinou é levar a vida de um jeito leve. Tem que aproveitar as pequenas coisas da vida. É isso que ela me ensina todo dia, com o trabalho dela, com casa, cozinhão, qualquer coisa. Ser mãe não é um mar de rosas. É claro que a gente tem muitos momentos incríveis, mas temos momentos de preocupação, de brigas, de confrontos. Eu acho que isso faz com que a gente cresça também.